Fala, galera! Então, eu estou iniciando aqui uma nova série que se chama Top 5 do Barba, onde eu vou trazer para você grandes indicações aí, seja de livros, podcasts e outros recursos aí de conhecimento, sabedoria ou também práticas aí do dia a dia para te ajudar numa jornada de uma vida exponencial. Eu criei essa série porque a galera vinha perguntando muito, Ian, me manda a sua recomendação dos melhores livros de autodesenvolvimento, de lifestyle business, de empreendedorismo. Eu falei, tá, beleza, vou começar a organizar agora para você com uma breve resenha e a ideia é que sejam vídeos mais curtos mesmo para você pegar rapidinho quais são as minhas indicações e te ajudar na sua jornada aí de aprendizado e de crescimento. Então, vamos começar com as minhas indicações sobre livros de desenvolvimento pessoal. É muito difícil selecionar os Top 5, então provavelmente eu vou fazer aí várias versões, parte 1, parte 2, parte 3. Então, o primeiro livro da lista é o Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, do Dale Carnegie, que é um verdadeiro clássico, há mais de 70 anos aí no mercado, ajudando milhões de pessoas a melhorarem a qualidade dos seus relacionamentos pessoais e profissionais. É um livro super prático, que é um must have de cabeceira aí, se você quiser melhorar a qualidade dos seus relacionamentos com as pessoas ao seu redor. O segundo livro da lista é Mais Esperto Que O Diabo, do Napoleon Hill, que foi uma excelente surpresa nesses dias. Eu tive essa recomendação e devorei o livro. O livro é pequeno, ele é fácil de ler, é uma leitura muito agradável, porque é como se fosse uma entrevista mesmo, então é feito a partir de diálogos entre o diabo e o próprio Napoleon Hill. E o diabo é impressionante. O cara é genial ao escrever na linguagem do diabo e é uma crítica muito forte a diversos aspectos que hoje também, apesar de ser um livro antigo, ainda fazem muito sentido pela influência da educação da escola, dos nossos pais, da igreja e das empresas, como que esses aliados do diabo acabam criando pequenos robozinhos, pessoas alienadas que não desafiam o status quo. Então é um livro que vale muito a pena você ler, porque realmente me surpreendeu, independente da sua religião, é um livro zero religioso, um livro lindo que vai te ajudar a questionar uma série de aspectos aí que você está vivendo hoje dentro dessa Matrix. O terceiro livro é o Mindset, da Carol Dweck, que é um livraço que traz esse conceito do Mindset, tanto de crescimento quanto o Mindset fixo. E ele, caso você escolha as boas formas de encarar o seu potencial de crescimento, você vai conseguir alavancar muito a sua carreira, o seu projeto, a sua arte, porque nós podemos aprender e muito coisas ao longo da vida. Nós não nascemos com um talento pré-formatado, você pode sim, a partir de muito esforço, mais de 10 mil horas de dedicação, atingir níveis excelentes de maestria, se você mantiver o Mindset de crescimento. O quarto livro é a Inteligência Positiva, do Shirt Shemina, que é um livraço que aborda os 10 grandes auto-sabotadores que nos imperem de seguir em frente na nossa vida. Até fiz um vídeo mais detalhado sobre esse conceito, mas basicamente ele vai navegando sobre todas essas vozesinhas internas que ficam nos atormentando e te traz práticas bem concretas para você conseguir minimizá-las. Primeiro, conseguir identificá-las, entender o que cada um está hoje na sua vida impactando. Todo mundo tem esses auto-sabotadores, alguns são mais fortes do que outros, mas ali ele te ensina a elevar o seu sábio e assim conseguir superar as suas auto-sabotagens. E nesta primeira parte, o último livro, o quinto aí, é o Poder da Energia, do Brandon Bouchard, o grande coach americano que fala muito de alta performance, fala muito de aumentar os seus níveis energéticos. É um livro que conta a história dele e também traz várias práticas bem concretas para você conseguir viver uma vida mais plena. Então, galera, esse segmento tem muito livro legal. Eu vou fazer parte 2, parte 3, parte 4, mas já queria trazer aqui uma combinação de livros que são complementares, não seguem o mesmo approach, né? Alguns livros mais tradicionais e antigos que têm hoje ainda muita relevância, outros livros mais novos que também trazem um approach aí bem legal. Então, espero que tenha gostado. E se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário pedindo outras indicações ou também dizendo quais são as suas 5. Compartilha aí seu top 5 para que a gente possa aumentar ainda mais essa lista e todo mundo que assiste esse vídeo possa, assim, deixar a sua contribuição, mas também aprender com o conhecimento de vocês. Então, deixe aí embaixo. Se você curte esse tipo de dica de estilo de vida, me segue no Instagram, arroba Yamperboard, porque eu venho falando muito diariamente nos stories e no feed, fazendo lives aí sobre esses hacks que envolvem vários aspectos da vida como um todo. Se você curte outras histórias de sucesso, segue o meu podcast lá no Spotify ou no Google Podcast, no iTunes, é o Lifehacker Talks, que eu venho entrevistando várias pessoas que fizeram essa reinvenção de vida. Se você curte vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu vou fazer várias outras séries de outras categorias também de livros e falar desse conceito da vida exponencial para você viver 10 vezes melhor do que você está vivendo hoje. Beleza? Até a próxima!